Quando alguém vem me falar que o nosso mundo está chegando ao fim Logo eu respondo, deixa sim Se um amigo verdadeiro vem contar que alguém falou de mim Eu não ligo mesmo, deixa sim Deixa sim, deixa sim Deixa sim, deixa sim Eu não ligo mesmo, deixa sim Um coração que bate forte por amar alguém ruim Eu lamento muito, deixa sim Jornal que diz mentira, fala mal, não passa de um basquim Eu não ligo mesmo, deixa sim Deixa sim, deixa sim Deixa sim, deixa sim Eu não ligo mesmo Deixa sim Deixa sim Deixa sim, deixa sim, deixa sim Eu não vivo mesmo, deixa sim Deixa sim, deixa sim, deixa sim, deixa sim Eu não vivo mesmo, deixa sim Eu gosto de orquídea, mas não digo mesmo do jasmin Não gosto de hortência, deixa sim A vida só tem graça quando a gente é feliz, enfim Eu adoro a vida, deixa sim Deixa sim, deixa sim, deixa sim Deixa sim, deixa sim Eu adoro a vida, deixa sim Deixa sim, deixa sim, deixa sim Deixa sim, deixa sim Eu não digo mesmo, deixa assim